Quando eu te conheci, do amor desiludida Fiz tudo e consegui dar vida a tua vida Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Meus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Vê que não estou chorando Eu poderei morrer, mas os meus filhos têm veneno Eu poderei morrer, mas os meus filhos têm veneno Eu poderei morrer, mas os meus filhos têm veneno